Todos me perguntam Só pra mim, esse meu segredo Que ninguém jamais vai descobrir Eu amo alguém demais sem esperança Alguém a quem não posso confessar Tem que ser assim, porque o seu amor Pertence ao melhor amigo meu Um dia olhei nos seus olhos Não pensei que fosse me apaixonar Agora não sei o que faço Por mais que eu desfaço, eles podem notar Eu reconheço meu erro Mas tudo na vida pode acontecer Eu vou seguir meu caminho Sofrendo sozinho em busca de alguém Alguém que me dê seu carinho Esteja sozinho assim como eu Um dia olhei nos seus olhos Não pensei que fosse me apaixonar Agora não sei o que faço Por mais que eu desfaço, eles podem notar Eu reconheço meu erro Mas tudo na vida pode acontecer Eu vou seguir meu caminho Sofrendo sozinho em busca de alguém Alguém que me dê seu carinho Esteja sozinho assim como eu Alguém que me dê seu carinho Esteja sozinho assim como eu Alguém que me dê seu carinho Alguém que me dê seu carinho Alguém que me dê seu carinho esteja sozinho